Queridos irmãos e irmãs, martírio de São João Batista. Mas na primeira leitura já tinha um outro mártir, o profeta Jeremias, também foi matado. Todos os profetas, João Batista, é profeta, morreram mártires. Não morreram nem de idade, nem de doença. Morreram pela fé, pela fidelidade a Jesus Cristo. São mártires da palavra de Deus. Pregaram a palavra de Deus, a palavra desagradou, então veio a vingança. E aí temos hoje o martírio de João Batista. Para Jeremias, Deus disse assim, olha Jeremias, vão fazer guerras contra ti. O que estão fazendo hoje com o Papa Francisco, fazendo guerra contra o Papa. Inclusive gente de dentro da igreja. Mas o Papa também sabe desta palavra de Deus a Jeremias. Não tenhas medo. E o Papa Francisco não tem medo. Porque ele sabe dessa palavra, Jeremias, eu estarei contigo. E porque estou contigo, você vai ser uma coluna de ferro. Não vão destruir o que tu ensinas. Podem te matar. Mas a palavra de Deus ninguém mata. Farei de ti uma muralha de bronze. E você vai enfrentar reis, príncipes, sacerdotes. Essa palavra então nos anima, irmãos e irmãs, a não desistirmos quando a palavra de Deus é exigente. Quando a nossa fé é também. Agora, calúnias, perseguição. E até alguém pedindo que o Papa renuncie. Isto é um martírio espiritual. Rezemos pelo Papa Francisco ter essa fé de Jeremias. Esta fé de São João Batista. No Evangelho então, narrou a história do martírio de João. Mártir do que? Mártir da família. Porque ele foi dizer ao rei, a mulher que tu tens não é tua, é do teu irmão. É um problema familiar, um problema conjugal, grande. E claro, Herodia diz, não gostou disto e prometeu vingança e se vingou. Aqui está o problema. Ela poderia ter dialogado com João, poderia ter achado outra saída, poderia ter se convertido. Mas não. A vingança e foi então João degolado. É isso que provoca a violência. O espírito de vingança dentro de nós. Que nós hoje chamamos também de feminicídio. Tanta matança de esposas, de noivas, de companheiros, de companheiras, não é? Pura vingança. Este Evangelho então, ele está se repetindo cada dia na nossa vida, na nossa televisão. Mas Herodes fez uma promessa muito errada. Prometeu, diante de todos, eu vou te dar, minha filha, tudo o que você pedir. Ela pediu a cabeça de João. Ele teve que ser coerente. Aí está o erro dele. Porque ele admirava João. Mas fez uma promessa errada. A gente tem que cuidar muito com nossos juramentos, com nossas promessas. Porque, de repente, com boa intenção, mas no momento emotivo, a promessa pode ser, ter efeitos muito negativos, por ser uma promessa errada. E então, Herodes, mesmo respeitando João, foi orgulhoso. Ele poderia ter decidido de outra maneira. Como Pilatos também poderia ter decidido, a favor de Jesus. E João, que exatamente disse, Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Primeira vez que ele viu Jesus. E hoje, o Cordeiro Imolado é João. João acompanhou todos os mistérios da vida de Jesus. Desde a fecundação, desde o nascimento. Até também agora, há um martírio dele hoje. Ele também, Cordeiro Imolado. Por causa da palavra. Por causa do sacramento do matrimônio. Por causa da família. Mas, nem a família morreu. E muito menos a palavra de Deus. O sangue dos mártires. Nós sabemos isso. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa coragem. E aumenta o número dos cristãos. Quem morreu e acabou. Foi Herodíades. E foi Herodes. E João permanece glorioso. Até o dia de hoje. Cantamos tão bonito. Viva João Batista. Porque nós estamos dizendo. Viva o homem fiel. Viva o mártir. Viva a palavra que ele pregou. Viva quem defendeu. O verdadeiro matrimônio e a família. Viva João Batista. E ninguém está dando viva para Herodes. Nem para Herodíades. Nossa mãezinha disse na sua oração. Os poderosos cairão dos seus tronos. E Herodes caiu feio. Muito feio. Morreu até apodrecido com vermes. E etc. Então queridos irmãos e irmãs. Ser amigo de João Batista. Imitar João Batista. Porque nós também temos martírios na família. É uma doença. É um desentendimento. É uma falta de perdão. É. A família passa por tantos, tantos martírios também. Mas São João Batista hoje foi um grande catequista. E a catequese dele era para que houvesse justiça. Para não haver violência. E ele também dizia. Eu quero que a minha voz aqui do deserto chegue a todos. Então é um bom catequista João Batista. E ele sempre repetia. Que Jesus cresça e eu diminua. De fato ele diminuiu. E Jesus cresceu. Porque com esse martírio. Quem saiu ganhando? Quem saiu glorioso? Jesus Cristo. Diante de tanta fé. E diante de tanta coragem. Até o martírio. E nós que estamos na semana dos catequistas. Precisamos irmãos e irmãs queridos. Também dar muito apoio a nossos catequistas. Não é fácil ser catequista não. Os nossos filhos, crianças, jovens e também adultos. Não aceitam com muita facilidade o que os catequistas ensinam. E eu queria pedir aos homens que também assumissem a catequese. 98% são mulheres. Temos homens com tantas condições de serem catequistas. E diante do sangue de João Batista. Vamos também nos sacrificar um pouquinho. Pelas nossas pastorais. Pela nossa igreja. Pela catequese. Até porque o catequista está substituindo o pai e a mãe. Então o catequista precisa do apoio da família. Precisa do apoio da paróquia. Do apoio do bispo. Do apoio do paroco. Porque não havendo catequese. A igreja vai diminuir e vai acabar. Por isso que está aí assim desse jeito. Não é? Então uma das soluções para a nossa igreja ser melhor. Para termos cristãos mais conscientes. Está na catequese. Infelizmente faz a primeira comunhão. Desiste. Faz a crisma. Foge. Se casa. E depois não aparece mais. Grande maioria é assim. Então o grande segredo. A catequese. Para encantamento por Jesus. Isto sim. O catequista primeiro. Ele se encanta por Jesus. Repassa esse encantamento. E com encantamento. Então vai permanecer o seguimento de Jesus. É a sala de catequese. É um verdadeiro útero. Onde os cristãos estão renascendo. Graças a catequese. Mas. Você pai, você mãe. Também é catequista. Papa Francisco diz assim. A fé que eu tenho hoje. Da minha avó Rosa. Catequista. É avó Rosa. E assim quero parabenizar tantos avós. Que também ainda ensinam e transmitem a religião. Como catequistas nas famílias. E o catequista. Recebeu um grande elogio de Jesus. Quando os discípulos foram catequizar. Voltaram. Dizendo assim. Jesus até o diabo nos obedeceu. Jesus disse parabéns. Mas isso não é o principal. O principal é que o vosso nome está escrito no céu. Como Jesus valorizou a catequese. Então vamos nós também com esse apoio aos catequistas. E fazendo com que também os nossos catequizandos. Queridos irmãos e irmãs. Não só sejam bons cristãos. Mas bons cidadãos. Estão chegando aí as eleições. A igreja, os papas, CNBB, o magistério. Sempre nos aconselham também as notas dos bispos do Brasil. Vamos votar. Isso também é uma catequese, viu? Mesmo que seja difícil. Mesmo que nós tenhamos muitas razões para não votar. Vamos votar. Porque é a voz do povo. É um ato de amor pela pátria. É a nossa cidadania. Sofremos tanto, tanto para adquirir o direito de votar. Inclusive as mulheres tardiamente. Infelizmente. Jovens também. E agora não vamos jogar fora o nosso voto. Porque se a gente não votar. Vai assumir a nossa nação. Aquele, aquela que você não queria. E também não vamos demonizar Deus e todo mundo. Sim, há falhas nos nossos candidatos. Todos nós sabemos que tem. Mas tem um lado bom, o lado positivo. Tem, sim, gente bem intencionada. E é isso que então nós vamos votar como um gesto de esperança. Dizendo assim, eu vou contribuir por um Brasil novo. Por um Brasil melhor. Isso também é um gesto catequético. Até porque nossa pátria é uma pátria de batizados. E hoje, diante do mártir São João Batista. Vamos, irmãos e irmãs queridos. Nos doar por nossa igreja. E nos doar como bons cidadãos. Nós vamos, irmãos e irmãs queridos. De um Brasil melhor, diferente, que é possível. Vai depender muito do poder do seu voto. Como uma atitude também de fé. Tudo aquilo que fazemos como cidadãos é iluminado pela nossa fé. E assim, Deus haverá de abençoar nossas famílias. Os nossos doentes. Para que haja mais cuidado com os doentes. E especialmente, resolver esses problemas de desemprego. Que é o martírio de cada dia. Cada desempregado é um mártir. Que está derramando sangue em busca de trabalho e de dignidade. E não o encontra. E por isso hoje, diante do sangue de João. Nós vamos rezar então, por uma pátria mais digna. E uma pátria onde todos somos irmãos. Amém. Amém.